Fala trailerandos, como vocês viram na Thumb, a gente vai falar hoje sobre a instalação e fazer aí um review sobre esse produto aí que é esse reforço de mola comprado aí, a gente comprou, eu vou explicar no decorrer do vídeo todo aí, então fica até o final pra você ver, inclusive no final a avaliação depois do uso com o trailer, vou explicar porque que a gente comprou a coisa e tal. Então antes que você pergunte, você acha na internet, é só procurar aí pelo nomezinho, a dica que eu já dou de início é a seguinte, toma cuidado, eu comprei no Mercado Livre, mas tem picareta por lá que vende qualquer um, e ele não é qualquer um, você precisa entrar no site da fábrica, aí você vai dar uma olhada lá, eles têm os modelos, os carros, você escolhe o modelo, o ano do seu carro e verifica se é dianteiro ou traseiro, e aí você vai ver o modelo, tem o código lá, e aí você vai, e aí compra o código do seu carro, do seu modelo, porque eu fiz uma compra lá, fiz uma compra não, eu sempre faço pergunta, verifico a avaliação, essa é uma outra dica, se entrega no prazo, se é bem avaliado, se tem os verdinhos ali embaixo, então faça isso, e eu coloquei uma pergunta, mas esse é um modelo tal para a traseira? O cara pagou minha pergunta, então fica esperto, e vamos logo ao vídeo aí, e aí antes, se você está chegando agora no canal, já tem bastante conteúdo aí sobre caravanismo, teste de produto, viagem, bate-papo, opinião, uma série de coisas aí do mundo do caravanismo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e considere ser membro do canal, para ajudar a gente aí, a continuar mantendo os conteúdos, tá bom? Vamos embora o que interessa, vamos embora! Muito bem treinerados, temos aqui o que? Então, esta trapizonga, Urethane Buffer, que nada mais é do que um reforço de mola, que a gente comprou, ele vem assim, em caixa, bem grande, vem também, 4 fita Ebermans, e o manuel, ele é instalado, como dá para ver, na mola, em meio da mola, e fica, no nosso caso, aqui atrás, ali, ali, ali atrás da roda, então, segundo fabricante, ele diminui a vibração, teoricamente, aumenta a estabilidade em curvas, aumenta a altura do veículo, auxilia na frenagem, diminui em vibrações. Bom, ele tem, na tabela do fabricante, ele tem modelos dianteiros e traseiros, de acordo com o veículo, então, o BR-9, que foi o que eu comprei, ele é indicado para a minha Nissan, ano dela, e, aí, o que acontece, eu tentei instalar, ele disse que você precisa suspender o veículo no macaco, para a mola ficar frouxa, ele encaixa, ele tem o encaixe certinho na mola, mas, não consegui, então, estou levando o mecânico aqui, para ver se ele vai dar um jeito, conversei com ele, falou que talvez dê, que ele não garante, então, nós vamos tentar lá, e ver se ele consegue colocar, por que que eu estou fazendo isso? então, por que, quando a gente coloca o trailer, embora ele, é, quando ele assenta no engate, que agora está fora aqui a bola, é, a caminhonete abaixa, embora no visual, ele esteja, completamente, na horizontal, alinhado perfeitamente, na prática, eu senti um pouquinho, de vibração, eu acho que ele está baixando, um pouquinho demais, do que deveria, porque o trailer é mais pesado, e a caminhonete não é zero, também, então, vou tentar, esse artifício aqui, ver se ela dá uma segurada, por que é pouca coisa, mas, essa pouca coisa, quando você está, 90 para 100 por hora, você vai ultrapassar, um bitrem, uma carreta gigante, daquelas que desloca muito o vento, você sente uma vibração, ele fica um pouco mais sensível, do que eu gostaria, então, é uma solução barata, vamos ver se ele dá conta, vamos embora, vamos ver se o cara instala para mim, então galera, vem aqui no Tony, piscina aqui do bairro, instalar esse brinquedo, vamos ver se rola, na sua opinião, 0 a 10, vai ou não vai? vai, vai funcionar, vai funcionar, um detergentezinho, diz que era, vai ela entrar, maciazinha, agora ela vai sim, no meio ou embaixo? é, é, você instala onde for, porque ela roda depois, ela tem que ficar no meio, né? ela roda, então vamos lá, então vamos lá, E aí Caixa certinho Pra quem sabe é fácil, né? Porque eu tentei e só me f*** Ela fora do macaco É sempre um tabu, né? Falei assim Eu sou meio doutido Ah, daqui dá pra fioar melhor Pode ser que tenha faltado detergente também que eu tentei porque eu só pus uma aguinha com o sabão merreca, economizei o detergente ali, mas não que ela entre tranquila também Não, eu só pus um pouquinho Aqui encaixa o primeiro vai girando Tem que encaixar as duas pontas e ela vai embora Pelo pleque foi Tem que ser na força do ódio mesmo Bom, primeiras impressões, galera Sem o trailer, naturalmente Acabei de sair da oficina Você sente que ela aumentou um pouquinho a traseira Ela tá mais alta E ela tá bem mais firme Quando você passa em lombada Passa em Obstáculo e tal Passando a lombada A traseira fica bem mais firme Ela joga bem menos Do que ela jogava Então Ela tem aí os seus Suas vantagens Parte do que ela promete Cumpriu Ela falou que Teoricamente auxilia na frenagem Não sei o que tem a ver não Mas também Não saberia como medir Só na sensibilidade A frenagem Sinceramente não senti diferença Mas Tá aí na No molejo E na altura Com certeza Fez diferença Isso aí Você nota que ele Tá mais alto Eu espero que isso não desgaste no pneu Porque sabe que quando levanta Ela dá uma Cambada, né Mas Tudo é teste Vamos lá Vamos ver Aguardem Próxima saída com o trailer A gente vai Finalizar a avaliação Então pra vocês terem uma ideia Como é que demora Pra fazer um vídeo desse Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Porque assim É mais de mês Compramos Esperamos chegar Aí mandamos instalar E agora precisa sair com o trailer Testar Gravar Depois editar o vídeo Então Acho que eu mereço Pelo menos Uma inscriçãozinha Aí se você não é inscrito, né Então vamos embora Acompanha Aguarde Bom, então agora A avaliação final Nós viajamos Fomos pra Expo Motorhome Logo mais aí Vai sair um vídeo Sobre Enfim Nossa participação O lado B Tudo que a gente fez Na Expo Motorhome Na Expo Camp E aí viajamos Um total entre ida e volta E rodando por lá Por volta de 600 km Com o trailer E Sim Muito bom Aprovado A Estabilidade Parece que é outro trailer Parece que é outro carro Conjunto Equilibradíssimo Aquele pouquinho que faltava Pra A gente conseguir Sabe Pegar vento lateral Com tranquilo Eu peguei vento lateral Ultrapassamos aí Fomos ultrapassados Por aqueles Tremiões e carretas gigantes Com deslocamento de vento E Perfeito Meti lá 110 Quando precisou Sabe Pra você não ultrapassar o caminhão De repente vem aquela descida Os bichos Socam a bucha lá E você precisa Ou você freia Às vezes eu freio Fico atrás Até uma outra oportunidade Mas você fala Já estou aqui mesmo Logo logo Você já havia subido Ela lá na frente O cara vai diminuir Você encara Então nessas horas Então nessas horas É importante você ter Essa estabilidade E esse produto Funcionou muito 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 legal Claro Levando em consideração Que a gente Tinha pouca Diferença Era muito pouca Mesmo assim Por causa do tamanho Do trailer Era um 2106 Da Winnebag É um trailer aí De 1900 quilos Numa Nissan Frontier Como vocês viram Esse pouquinho Fazia diferença Então É isso que a gente Sempre fala Né No vídeo que eu falo Lá Sobre aquelas Bobagens lá De botar pezinho Em simulação de carrinho Que vai sair Um outro vídeo Com opinião De professor Doutor Explicando e tal E eu vou retomar Esse tema Mas assim Esse Primeiro Começa com o equilíbrio Do seu conjunto Né E essa peça No nosso caso Ela ajudou muito Nesse equilíbrio Era pouco Eu não sei Quantificar Né Quão o desequilíbrio Ele vai conseguir garantir Mas Ajudou muito Então fica a dica aí Segue a gente Nas redes sociais Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E a gente se vê